E tamo de volta com The Last Train Home. Galera, é o seguinte, no episódio passado, nós fizemos tudo isso aqui, né, pegamos missões e tudo, só que nesse episódio aqui, cara, eu acho que eu vou tá meio que indo mais rápido, tentando dar uma ruchada, não sei. E uma coisa, meu microfone, ele tá meio que dando umas pipocadas, então eu peço desculpa, se em algum momento do vídeo ele ficar ruim, tá, é um fio que tá com problema, então eu peço desculpas logo de antemão, antes que dê alguma merda. Vamos esperar os caras chegarem aqui no trem, não, peraí, pra não cansar, eu acho que eu não vou tá vindo nessa cidade não, em Katangar. Vamos lá, vamos acelerar o trem, o nosso piwit aqui tá aqui, esse cara foi promovido, virou subtenente, mas o que que dá pra pegar aqui? Trabalhador acho que é melhor, né. Pronto, trabalhador é um perk muito importante. Esse cara aqui, ele é granadeiro, o granadeiro precisa de forma, acho que eu vou pegar carisma também, deixa eu ver, vontade, vai. Vontade pra não errar os tiros, muitos tiros, muitos tiros, vontade aqui, pronto. Aqui em Cuxenga, eu não vou vir aqui, nesse boteco aqui. Ali tem um bosque pra pegar madeira, será que eu consigo dar upgrade no meu vagão médico? Vamos lá, vamos lá. Aparato alquímico, camas adicionais, peraí. Tá ficando frio, não tá? Arenur tem arma de fogo, eu acho que eu não preciso de arma de fogo não, cara. Sendo muito honesto aqui, deixa eu parar o trem rapidão. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui. Que tipo de reparos e coisas eu posso fazer. Área de trabalho aprimorada? Não, não, não. Pegar rato? Cara, isso aqui é tudo, isso aqui é tudo meio ruim, né. Artilharia? Acho que artilharia seria bom, não é? Aumento a quantidade de ataque por missão? Tem coisa que eu não peguei porque eu achei desnecessário mesmo. Isso aqui é pra fazer remédio. Será que seria uma boa? Três camas adicionais não vai acelerar a velocidade de recuperação. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, aparato alquímico, talvez seja bom. Vamos lá. Botar uns cinco malucos aqui, vamos rápido. Eu quero ver o que que faz isso aqui. Olha, kit médico. Interessante, estimulante, kit médico. O que a gente pode colocar aqui pra fazer? Bota essa mulher aqui. À noite. Eu posso colocar só ela, não é? Colocar ela à noite pra fazer. Botar uns kit médico aqui, legal. Interessante. Não vou dar mais upgrade no trem, não. Vambora. Então, estão fazendo kit médico num lugar. E outras paradas no outro. Destreza aqui. Nossa senhora, esse cara tá com upgrade. Esse cara tá muito bom. Campo de caça. Eu não preciso de comida. Eu realmente posso ruxar e ir pra chita, que é o final. Ururiki. Ih, o trem parou. Major, os vigias avistaram o obstáculo à frente. Parece que caiu uma árvore. Para o trem, vai. A moral dos caras desce. Eu devia atropelar a árvore, mas o pessoal leva dano. Ah, e se eu mandasse um pessoal pra cá? Menos 3 graus. Aí é foda, né? Menos 3 graus é complicado. Não dá pra mandar lá, não. Tem que deixar descansando os caras. Deixa eu ver um negócio. Quem eu posso colocar aqui pra descansar melhor? Acho que eu vou colocar esses aqui. Não resolveu o problema? Beleza, os caras já não estão mais cansados. Deixa eu ver aqui um negócio no vagão de hospital. Eu poderia colocar o pessoal aqui só pra se recuperar, né? Não precisaria de tantos personagens aqui. Vamos lá. Beleza, removemos o troço daqui. Deve ser uma... A obstrução foi removida. Alguém se machucou. Meu Deus, o cara perdeu muita vida, cara. Porra! Não consegue fazer nada sem se machucar, não, doido. Vamos lá. Tomara que o microfone não esteja pipocando, galera. Deixa eu ver o que eu posso dar pra esse maluco aqui se recuperar. Vou dar gulache pra ele. Essa mulher é muito inteligente, né? Vou pegar carisma pra ela, que é importante também. Lago, lago. E se eu viesse nessa cidadezinha aqui, hein? Deixa eu ver. Gasta dois de energia. Tá muito frio. Nah, não vou vir, não. Ou eu mando esse cara aqui? Sobrevivente, caçador. Deixa eu mandar eles no lago. Mandar o sobrevivente, o sobrevivente caçador ali. Tá muito frio, mas vamos lá. Não vou mandar ninguém na cidadezinha, não. Deve ter coisa inútil lá. O cara tá se recuperando aqui. Beleza, o cara pôde nível. O outro virou cozinheiro melhor. Caramba! O que que tem aqui no lago? Nossa, peixe pra caramba, cara. Meu! 67. Valeu a pena. Volta todo mundo pro trem. Esse cara ainda tá abalado. Por quê? Esfomeado. Eita. Deixei ele com menos ração. Babaca. Eu vou direto, então, pra Chita. Que vai ser o nosso confronto final. Ou seja lá o que for. A gente vai apanhar. Vamos rápido. Vou botar pra pesquisar outra coisa aqui. Ah, não tem como. Acho que eu já posso tirar esses caras daqui, né? Vai descansar os dois. Vou colocar outro cara aqui. Pronto. Bota esse outro cara aqui. Deixa o outro cara descansar. Esse vagão aqui não tem por que ter nada. Chegamos. Ah, deixa eu ver aqui. Não há como voltar atrás. É, agora ou nunca. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Ah. Só checando pra ver se o microfone não tá trolando. Vambora. Resolver. O dia em que a república foi formada. Seu conselheiro o intercepta enquanto você caminha pelo trem. Ele parece perturbado, perdido nos pensamentos. Mais adiante, você ouve soldados cantando e aplaudindo. Alguns deles estão por perto, dividindo alguns cigarros marroca baratos. Major, temos notícias de casa. Nosso governo provisório foi bem sucedido. A Tchaco-Slováquia é uma nação independente. Finalmente. Sim, tinha ouvido rumores de que isso ia acontecer. Ah lá, doido. De acordo, mas que tipo de nação ganhamos? Isso importa? Terra e liberdade. O futuro é nosso. Seu conselheiro vira-se para os soldados e abana furiosamente a fumaça de seu cigarro. Houve um pronunciamento, uma declaração de direitos muito progressista, creio eu. Com certeza, um momento histórico. Hoje começa a história de nossa república de Tcheco-Slováquia. Anotem esse dia. Langer dá um riso cansado. Um país nascido de tantas mortes. Há um tom de resignação na voz de seu conselheiro, acompanhado de uma melancolia profunda e duradoura. Ele é um mundo à parte. Mas antes que você possa fazer qualquer pergunta, ele se desculpe e vai embora. Enquanto isso, o resto do trem ecoa canções e risos orgulhosos. Ah lá, doido. A Tcheco-Slováquia. Deklaração da Tcheco-Slováquia. O tom masakru nedocážu psát. Zkoušel jsem to. Několikrát. Ale nakonec se mi prostě nedostávalo slov. Postačí, když řeknu, že jsem naší vládě přestal věřit. Byl jsem veterán z válek jiných lidí. Přežil jsem a nemohl jsem na to být moc hrdý. Morozov, generál Rudých, byl poražen. To je pravda. Ale naše vítězství nás přišlo draho. Tolik smrti a utrpení. Bylo to horší než válka. Bylo to nesmyslné. Co jsme to provedli? Jedinou útěchou mi byla odvaha a přesvědčení našeho velícího důstojníka, který se v naší nejtemnější chvíli projevil jako skutečný vůdce. Major nás tím vším provedl a probudil v nás tichou, leč neutuchající víru v budoucnost. Nakonec se asi dá říct, že jsem tomu taky začal věřit. Ale jak jsme se blížili k cíli, nedokázal jsem dělat víc než radit majorovi, když mě o to požádal. Protože jsem měl pocit, jako by můj život už skončil. Jakobych už neměl pro co žít. Caramba! Nám tím jako sáber o que se passa na cabeça do soldado, galera. A nossa tripulação tá bem, perdemos dois personagens, né? Cadí a Magdalena? Ela nem conta. Ah, a Magdalena nem conta como um soldado perdido, ela conta como um soldado abandonado. A gente só perdeu o Corby, que morreu aqui. Caramba, mano. O Corby morreu numa missão e eu nem voltei atrás. Tadinho. Mas a Magdalena não conta. Ah, conta sim! Pô, ela tá viva! Ué! Rumores continuam surgindo sobre as pessoas que ela deixou para trás, mas ninguém sabe a verdade. A Magdalena... Ué! O que que fala sobre ela? O Corby fala que morreu. A Magdalena só ficou pra trás. Que estranho. Tá bom. Vamos continuar. Passamos por aqui, vamos embora. A Vladivostok é lá pra baixo. E aí Paz, majore, nařídili nám zastavit na nádraží v Karimskoje a setkat se s jedním z architektů naší nové republiky. S panem Perglerem, diplomatem. Má pro nás balíček, který máme odvést domů. Hádám, že to musí být důležité, ačkoliv samozřejmě nemáme tušení, co v něm je. Naši vůdci nás opět nechávají tápat, ale trvají na tom, že na nás bude čekat loď. Po výměně s Perglerem se každopádně budeme muset rozhodnout. Slyšel jsem zvěstě o tom, že v den, kdy byla založena naše republika, jsme se stali nepřijatelnou hrozbou pro rudé i bílé. Což je absurdní. Máme umrznout na tomto bohem zapomenutém místě, jen abychom se pletli do záležitostí Ruska? Není snad jasné, že bojujeme proto, abychom se vrátili domů. K rodinám. No nic. Dost politiky. Mapa ukazuje rozcestí vedoucí na sever a na jich. Tady. Upřímně očekávám, že v obou směrech narazíme na problémy. Možná budeme muset dokonce začít dávat zásoby na příděl. Zásob máme už tak málo, a není pravděpodobné, že bychom tady našli další. Tohle místo je chladnější než hrob. Mám dovolení se vzdálit, majore? Musím se o něco postarat. Děkuju. Konec. 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 Fornalha avançada aqui, vamos lá Esse cara não, fica fora do trabalho Aqui tá menos um Vagão de artilharia, vou fazer isso aqui nele Bota pra trabalhar aqui Aqui é menos dois, dane-se, né? Temperatura no vagão de guardar coisa, não importa, né? Ou a comida estraga, e agora? Acho que vai ficar assim Vagão de cozinha Vai precisar de temperatura boa também Pronto Quando terminar ali, a gente vai fazendo as coisas aqui, vamos lá Vai terminar dali e dali Eu vou no vagão de cozinha Ô filha da puta, vocês pararam de trabalhar? Os caras pararam de trabalhar aqui Vai lá Beleza, tá quente Agora no vagão de cozinha Não, cara Pelo amor de Deus Tem que ser outra pessoa aqui Tira 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 Pronto Tira esse cara aqui Vamos lá, vagão de cozinha Pronto Caramba, vagão de cozinha continua Continua quente Quer dizer, continua Continua frio, cara Como que o vagão de cozinha é frio? Não tem fogão, não? Tá bom Ah, diminuiu, diminuiu Que troll doido Aqui tá normal, aqui tá normal, aqui tá normal Consertamos tudo Pera, pera, pera Deixa eu parar aqui Hum, agora já era Eu poderia Eu poderia ir no depósito Vamos mandar esse grupo aqui rapidão Hum, vamos ver o que que tem Só tem combustível Vou comprar Vou comprar, né Why not, né Hum, a gente tá com pouco recurso Porque a gente gastou muita coisa Mas a gente tá bem A gente tá bem pra meter Meter o pau na viagem Vamos lá Eita, o trem parou Mentiras brancas O trem para repentinamente O que o tira de serenidade Da paisagem nevada Você partiu para descobrir O que está acontecendo Capitão Langer o acompanha Há um grupo de soldados brancos Do lado de fora Não parece haver nenhum oficial por perto Você vê apenas alguns oficiais De baixa patente Que sorrim em cansados Seu conselheiro vai falar com eles A conversa fica mais animada Você ouve vozes altas Você está prestes a interceder Quando seu conselheiro vira e se afasta Uma saraivada de insultos E gestos de raiva se seguem Mas ele os ignora e fixa em você Com olhos em chamas Major, temos um problema O comandante desses homens Acaba de ser capturado Talvez morto E como você pode ver Os brancos estão esgotando Todas as opções para ações promocionais No campo de batalha Eles estavam tentando capturar Uma colina mantida pelos vermelhos E falharam miseravelmente A unidade deles agora está presa Atrás de uma ponte devastada Mas eles estão determinados A atravessar o rio congelado A pé em vez de desistir Os brancos nem sequer Têm os números Mas eles são super confiantes Perguntei sobre a estratégia deles E basta de ser Que não fiquei impressionado Seu conselheiro está claramente Chateado com a situação E mais indignado Do que o normal Eles mal saem das fraldas Antes de terem rifles nas mãos Um puxão no gatilho E haverá mais derramamento de sangue Sua voz diminui E ele começa a murmurar São filhotes zangados Conduzidos à guerra Por uma realidade Que não entendem Langer parece cansado Sua respiração está rápida Cada vez que ele respira É possível ver uma pequena fumaça Na sua respiração Não, não, não Não serve Talvez devêssemos ajudá-los A conquistar a colina Eles não terão chance Contra os vermelhos Sem o nosso apoio Ou melhor Nossa experiência Podemos confiar Você ouve seu conselheiro Murmurando algo Ele dá um sorriso desconfortável A confiança é um luxo Que não podemos ter Mas a julgar pelas palavras Do soldado Eles não desistirão Até subirem a colina Ou morrerem tentando Essa deve ser A última ajuda altruísta Que concederemos aos brancos Ele finalmente sai De sua conduta Não profissional E se ajeita Vamos formar um esquadrão Major Caramba Vamos lá Vamos ajudar o exército branco Vou usar isso aqui Para ninguém morrer de frio Esses caras aqui Vão juntos Simbora Ok Estamos aqui Vamos ficar aqui devagar Eu posso iniciar Um tiroteio aqui Com soldados Que estão escondidos aqui Né Pera Esse mapa Me parece familiar Vamos lá Ano Ano Ano, pane Vamos pelo mato aqui Um, dois, três Dá pra matar todo mundo Pritraveni Metralhador Metralhador Vamo lá Vamo lá Vai Eita, travou Tá dando uma travada Tá dando uma travada Sua dá Isso aqui Não tá Meu Deus do céu Que estranho cara Quem tá travando O cara até tomou um dano aqui a to Vamo lá Aqui te te reparo Našla sem opravářskou sadu Ano Com certa ponte aqui Aliados antes Aliados agora Alá mano Exército branco vindo Tamo junto com exército branco Vamo lá Vamo acabar com os Mocerat díkujeme Přátelé Poidme na tu Vyhlidkovou Vieš na kopci Ať můžeme Naplanovat Útok Vamo acabar Com os Comunistins De merda Rozumí Peraí Deixa eu ver Se o microfone Tá trolando Ae Tá normal Eu consigo ver Pelo OBS Quando tá trolando Porque o microfone Fica dando umas pipocadas No áudio Ae Simbora Foi mal galera Eu tá fazendo isso Tá É melhor eu fazer isso Durante a gravação Do que depois O vídeo inteiro Tá perdido Esse jogo Não tem um Auto save Muito bom As vezes eu tenho Que ficar olhando É meio chato Rozumí Na verdade Ele tem o save automático E tem o save Que você faz Né Só que Eu prefiro Não ter que depender De voltar A missão toda É chato Essa é minha Primeira impressão Eu não quero saber O que acontece É chato Ter que ficar voltando Regravando coisa Porque aí Não é legítimo Tá cheio de soldado Aqui mano Nossa Tem metralhadora Tem tudo aqui Elimine o guarda Destranque o portão Nossa cara Será que eu deveria Utilizar o canhão ali Vamos correr pra cá Por ali pela frente Não dá pra passar não Ano Fane Už jdu Tem um avião Tem um avião Não cara Vamos lá Nossa Nossa Tá dando uma travada Eu não sei explicar Por que que tá dando Essas travadas É coisa da missão Tem missão que trava Tem missão Que não trava Vou me esconder aqui Eu acho que eu vou fazer Stealth Essa parte aqui Ano Sem na ceste Há Mê tixe Už jdu Peguei a chave Será que vai acontecer Alguma coisa Ih Tem um maluco ali Ó Esse cara tava escondido Atrás da parada Ali Como que eu não vi esse cara Tô escondido Até agora Ninguém me viu Putz Chamaram reforços Esses reforços Ah lá Chamaram reforços Até aqui Mas não tem problema não Vamos entrar Ano Už jdu Vamos fazer o famoso Gun and down Né Metralhar geral Metralhador aqui Tá acho que aqui tá bom né Zaujímam pozici Próximo 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 Primeiro a gente invadiu o lugar né, depois a gente faz as paradas aqui. Eita, maluco falou pra cacete ali em Rússio. Mano! Abre aqui. Tem um lugar ali pra dominar, mas vamos abrir aqui primeiro. Děkuju vám, legionáři. V okolních lesích se schovávají další moje vojací. Pojďme je nejít společně. Už jdu. Ok, salvámos os caras. Dle, rozkaz. Vidím nepřítele. Tadinho do maluco. Ano! Jdu na pozici! O cara tava ali preocupadão ali, vigiando tudo. Nossos legionáři utilizando verde, eles definitivamente não tão camuflados. Vidím nepřítele. Rozumím. Závají. Vamo lá. A minha sniper vai ficar aqui. Usa essa habilidade aqui. Enquanto o resto do grupo vai atacar. O resto do grupo é pra cima. Vamo lá. Vá. Matou todo mundo, cara. Vá. Ano. Připuždjo. Ano? Mulher matou todo mundo doido Eles mandam procurar sobrevivente Mas e pra esse lado aqui? Hledam crit Rozumim Só tem inimigo Em volta Pra aquele lado ali não tem por que ir Eu poderia ali tacar uma granada Só pra matar os caras Sei lá, só de ruindade, né? Mas não vale a pena gastar granada ali Os caras correm muito doido A mulher mais o... Olha lá, olha lá, o lobo matando todo Olha o lobo comendo o rabo dos caras O cara morreu Foi comido por lobos Cheio de vodka no chão Será que o lobo depois que matou Matou maluco Ia tomar vodka? Comentem aí Eu tenho impressão de que todo mundo na Rússia Bebe cachorro Lobo, papagaio Todo mundo lá é alcoólatra Não tem sobrevivente aqui não Ah, tem um cara aqui, ó Oh Ae Agora Posso mais Se está se assumindo Eu te vedo Eu posso também ajudar. Tem muito gelobo. Eu me desculpem. O leste! O leste! O leste! O velho, o zime! Tudo está me tentando matar! Ahahahah! 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 Se junta aqui! Rozumim! Ué! Ele não se juntou a nós! Ainda que já tínhamos vivo! Vá! Porazímeru D! Ah, agora ele se juntou! Cadê ele? Ah! Ele está ali! Estou na cesta! Caramba! Está cheio de gente aqui! Rozumim! Ano! Está cheio de gente aqui! Ano, pane! De onde saíram esses caras? Maluco! Olha o tamanho do batalhão que eu tenho aqui! Pessoal! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Não sei! Mete tiro! Ahahahah! 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 Eu preciso achar os outros sobreviventes! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Vai estar aqui para cima, quer ver? Para cá não vai ter nada! Eu estou com medo! Muito bem! Eu estou com medo! Eu estou com medo! E eu estou com medo de todo o seu lugar over o seu lugar! Eu estou com medo. Estou com medo! É o seu lugar! Nós estamos com medo! Eu estou com medo! Eu devo ver o seu lugar! Eu vou construir o seu lugar em casa! Eu tenho que dar essa Eu estou com medo! frente. Caramba, olha o tamanho do grupo! Não tem muito o que fazer, não. Eu vou ter que usar eles de bucha e os meus personagens pra outros objetivos. Até agora, só quem perdeu vida foi minha metralhadora, meu fuzileiro. O que eu dei mole. Caramba, é aqui que eu posto de artilharia, é? Aonde eu matei todo mundo? O que eu dei? O que eu dei? Vamos pegar dois aqui, ó. Pocêvam. Vira ação. Quando eles destruímos o estereismo e o tanque, nós vamos ter um problema no próximo ataque. Pobrani! Por isso falamos uma máquina. Olha aquele tanque! Ah, agora começou o ataque do nosso grupo. Tiro da mãe. Pronto, morreu. Vamos lá. Os caras aqui estão lutando. Bom, valeu a pena então salvar todo mundo. Vou dar um tiro de artilharia ali. Os caras estão tudo loucos ali em cima, ali naquela parte ali. Vamos tomar o acampamento por essa direção. Nossa, olha aquilo ali. Não vai ser tão rápido assim não, vamos pensar aqui uma estratégia melhor. Vou jogar a granada ali, enquanto a gente dá um tiro. Nossa senhora! Joga a granada? Ano. Boa, explodi ali o canhão. Eu Klei. Orca, curta! Olha só! Não encounter um hiper! Eu olho até 0. Você está com a advances! Não estou embora, mas de microscopiale. Não estou hoje! É para cá! Bom Statura. Estamos tentando aqui, cara, jogar uma bomba de artilharia ali. Morreu todo mundo ali. Vá, irmãos! 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 Vamos lá devagar, que a gente consegue tomar. Tem metralhador ali, tem uns caras ali. Nossa senhora! Essa ponte tá quebrada, dá pra vir por aqui. De qualquer maneira, foi mais fácil, por causa da coisa que a gente capturou, né? Como se tornou, irmão? Como se tornou? A comentem aí no canal, nos comentários, é claro, né? Se vocês querem ver alguma série de mais jogos de guerra, porque tipo assim... Tem jogo que eu não trago, porque eu acho que ninguém vai ver. E porque o YouTube não vai entregar. Tem um problema muito grande no algoritmo. Que envolve... O YouTube só entrega vídeo. Ahn... Que tecnicamente... Vocês assistem. Então se tiver outro jogo de guerra... Tipo comandos... Comandos não é um jogo de RPG. Povidejte! Então eu acho que o YouTube não entrega. Prozumim! Nepřítel! Přesunám se! Ano! Sem potulá! A pôr jdu! Esse é um dos motivos pelo qual eu não trago a maioria dos jogos que eu quero pro cara. Já vou levar! Eu vou levar! Apoio! 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 Tenho que eliminar o resto do acampamento agora. Acho que eu vou tacar uma grenade aqui. Espera aí. Mata aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vem pra cá, pra trás. Todo mundo. Do creito. Preciso. Não, cara. Ano, pane. Ovládli jsme rudý tábor. Possogui. Zbytky rudé armády se stahují. Dobrá práce. Vypadneme odsud. Všichni potřebujeme teplé jídlo a pořádný spánek. Eu quase perdi meu personagem. Podíváme, co tam é. Jasná věc. Jdu tam. Eu quase perdi meu personagem ali, cara. Ano, hned tam budu. To é uma boa missão, vai. Jasná věc. Když něco najdu, můžu si to nechat, pane? Vidím, nepřítele. Zaujímám potřebujeme, tak? Caramba, můžu si to nechat. Můžu si to nechat. Ano. Eu vou catar tudo. Zde. Schovám, podívám se. Poslouchám. Tak se podíváme co tam je. Toda munição que eu consegui, eu vou catar aqui. Olha que maravilha, galera. Ano, pane. O lugar inteiro brilhante de munição. Jasně tak, pane. Co se tě je? Ano. Maluco. É muita coisa. Čekám, post. Jasná věc. Jde se na to. Ano. Vou catar só isso aqui, vou vazar. Ano. Eu não botei muito espaço no inventário, não. Ó, volta, que o cara tá dando. Připraven, pane. Tak se podíváme co tam je. Jasná věc. Jasná věc. Perfeito. Hledám crit. Vamo lá, vamo vazar daqui. Essa foi a missão mais... Tranquila e cabulosa ao mesmo tempo que a gente já fez. A gente apanhou e ao mesmo tempo fez. Resgatou gente. Beleza, dois, três, quatro. Aê. Vou dar medalha... Todo mundo pôr de nível. Tá todo mundo nível 5 agora. Eu acho que eu já posso levar um esquadrão... Um esquadrão nível baixo pras missões. Não muito fraco, é claro. Recuperei toda munição usada. Ótimo. Ao voltarem da batalha, seus soldados parecem ansiosos. Eventualmente, você percebe que é por causa das tropas do Exército Branco que estão paradas ao lado do seu trem. Batendo em sua placa de aço... Nossa, os caras tão batendo na minha placa de aço. Você tem um mau pressentimento sobre isso. Conforme você se aproxima, eles dispersam e o seu esquadrão sobe rapidamente a bordo. Você e seu conselheiro os reúnem e se sentam para o relógio pós-missão. O resto da legião segue com seus afazeres. As sentinelas assumem seus posses. Embora você claramente tenha vencido a batalha, o clima ainda está pesado. Com uma sensação de perigo e apreensão. De repente, você ouve o sibilar alto de freios sendo liberados. O trem avança. Você está se movendo, mas não deu tal ordem. Você abre uma porta de disparo e olha para frente. Os brancos estão de volta à plataforma com os fuzis erguidos. Major, estamos sob fogo. Há uma rajada violenta de tiros. Ela bate contra o trem e soa como granizo. Você ordena que fechem as portas de tiro e persianas. Seu conselheiro retransmite seu comando, gritando para os vagões adjacentes. Feche-os, vamos? O som das balas ricocheteando é ensurdecedor. O trem ganha impulso e lentamente diminui até o silêncio. Seu conselheiro dá um suspiro de alívio e balança a cabeça. Eu estava com medo de que isso pudesse acontecer. Traído. E para quê? Lutando ao lado deles, nenhuma boa ação fica impune. Essa foi uma decisão consciente de seus líderes. Tenho certeza. Eles já estavam planejando trair a gente desde o episódio passado, né? Retrasado. Não importa para onde, Major. É sempre a mesma coisa. Tolos fazendo o que mandam. Tentando nos matar. Porque algum idiota ainda maior pensa que somos uma ameaça. Capitão Vlad Bostok está perto. Vamos focar em chegar em casa. É, Vlad Bostok está quase. Ele faz uma pausa e sente alguns painéis estilhaçados onde os projéteis atingiram antes de o vagão ser fechado. Essa é a única coisa sensata a fazer, certo? Devo verificar se há vítimas. Tenho sua permissão, Major. Vai lá, doido. Você acena com a cabeça e seu conselheiro se despede. Instintivamente, ele tira o cinto em caso de necessidade de um torniquete. Você percebe que seu pessimismo é comparável apenas ao seu pragmatismo. É uma qualidade que você não pode deixar de admirar. Maluco. Que merda. Porra. Quanta traição, tá ligado? Onde é que esse cara tá? Tá cozinhando. Ah, mas por que você tá com frio na cozinha? Por que o vagão de cozinha tá frio? Não era pro vagão de cozinha estar isolado? Ô, cacete. Ah, é o último vagão. Faz sentido. Eu poderia vir aqui no boteco pra comprar estimulante e outras paradas. Aqui na floricultura. Aqui vende erva, não vende? Bosque. Acho que eu vou explorar aquela casinha ali. Ah, o cara que eu diminui a ração vai ficar com fome. Vai continuar com fome. Soldado, cansado. Vamos pegar carisma pra essa mulher aqui, pra ela poder trabalhar na cozinha. Pronto. Desse jeito ela consegue virar cozinheira quando precisar. E tem mais uma parada pra pegar aqui, né? Batedor, engenheiro. Olha. Vou deixar do jeito que tá, não vou pegar mais nada não. Vamos pegar forma pra esse cara aqui. Segundo tenente. Acho que não tem mais nada aqui não. Fuzileiro. Operador de metralhadora. Olha, ele já é tanta coisa. Granadeiro, engenheiro. Vou pegar fuzileiro, vai. Fuzileiro é bom. Fuzileiro é uma especialização útil. Esse aqui... Vou pegar inteligência pra ele, né? O fuzileiro que não sabe fazer conta, ele erra o tiro. Médico. Pronto. O cara poder trabalhar com a gente. GG. Esse cara aqui, o pod nível. Esse aqui, o pod nível também. Eita, que o granadeiro, o pod nível. Estefan. Tá, vamos lá. Vão lá verificar invasor. Quem é que tem invasor aqui? Quem é que tem invasor aqui? Não. Esse aqui. Beleza. Mas esse aqui tá muito cansado, né? Esse cara tá muito cansado. Não dá pra usar ele como... Deixa eu ver se tem mais alguém com bônus de invasor. É, não achei ninguém com bônus de invasor, não. Vamos mandar esse cara aqui com a cara do Don Yen, aquele ator chinês. Vai lá, maluco. No bosque ali em cima, a gente manda uns caras cortar madeira. Comida a gente tem o suficiente. Eu não vou ficar caçando. Na real. Vai lá, vai. Eu ia pensar em não mandar, mas vou mandar. Basculha a casa. Pega a madeira aqui. 110 de madeira. Boa. Perfeito. Eu queria saber por que o vagão de cozinha está num frio extremo. Deixa eu ver se eu posso dar upgrade que ajuda aqui. Opa, isolamento. Perfeito. Agora não tá mais com frio extremo. Agora o frio extremo vai acabar aqui atrás. E olha que tá de dia, hein, cara. Beleza. Não tinha nada. Tá de sacanagem. Volta. Melhoria de vagão concluída. Perfeito. Agora não tem mais ninguém morrendo de frio aqui atrás. Com risco de ficar doente. Ok. Esse vagão aqui vai ficar desse jeito, cara. É o vagão normal. Deixa eu pegar esse aqui, prateleiras. Pra gente poder ter um espaço de item. Ah, não. O avião da metralhadora. Beleza. A gente gastou a metralhadora e destruiu o avião que tava atacando a gente. Ok. Eu fiz o trem andar pra gente não se ferrar ali, mano. Olha como é que tá aqui a ameaça. 80%. A gente gastou bastante munição de metralhadora. Deixa eu ver aqui. Gastamos 100 munição de metralhadora pra destruir aquele avião. Chegamos na cidade. Não há como voltar atrás. O que é isso? Peraí. Não. Não, galera. No próximo episódio a gente faz isso. Em cá... Nessa cidade aqui. Eu pensei que esse mapa fosse expandir. Ficar maior. Depois que a gente chegasse aqui. A gente tá quase em Vladivostok. Aqui pra baixo, Vladivostok. Bom, obrigado por terem assistido. Sinto muito se o microfone pipocou em algum momento aí. E... Fui.